Na porta já dá para se ter uma noção do quão cheio a unidade de pronto atendimento Coronel Antonino está. Pessoas não param de chegar em busca de atendimento. Várias mães e pais com filhos. O Lucas Vinícius teve sintomas e a mãe logo trouxe ele. Doce e um pouquinho gripado. Eu cheguei aqui, era mais uma e meia, mais ou menos, fui bem atendida. Pelo menos pela doutora, foi bem bacana comigo agora. Mas deu uma demorada agora, mais ou menos três horas da tarde? Sim, é porque fluxo de gente, né? O único ruim é porque a gente vem só com papel e não pega o remédio. Falta. Está faltando? Está faltando. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, só na última segunda-feira, 772 crianças foram atendidas. Mais da metade com sintomas de síndrome respiratória. Mas os adultos também estão sentindo mais. As imagens mostram a UPA Coronel Antonino por dentro. Estava lotada na tarde desta quarta-feira. Dor no corpo, febre, náuseas, dor atrás dos olhos, aí foi pedido um exame de sangue, né? E agora, quando fui atendido para saber o resultado, aparentemente não é dengue, é só uma forte gripe. O meu tempo de espera foi de quatro horas. Eu vi pessoas indo, duas ou três pessoas desistindo do atendimento por conta da demora. Os atendimentos seguem acima da média e em todas as unidades. Na segunda-feira, quase 4 mil pessoas procuraram atendimento nas UPAs. Só que nem todos tiveram a mesma sorte de ser atendido e se curar da gripe. Para se ter uma noção, só que em Campo Grande, 22 pessoas morreram vítimas da influência do início do ano até agora. E uma informação que chama a atenção é que nenhuma delas havia tomado a vacina da gripe. Na tela está o perfil de cada uma das vítimas. O número de mortes desses primeiros cinco meses de 2024 já ultrapassou a de todo o ano passado. Desses pacientes adultos jovens, nós tivemos oito pacientes com idade inferior a 53 anos. Isso é preocupante. Ninguém vacinou. Lembrar que a vacina, ela protege tanto quanto o vírus A como o vírus B. Então é importante. Não só o grupo de risco. Todo mundo acima de seis meses de idade deve ir a um posto para fazer a vacina. A vacinação segue com preocupação na secretaria. Apenas 33% da população de Campo Grande foi imunizada contra a gripe. Procure uma unidade de saúde. Final de semana estamos fazendo campanhas. Nós temos vacinas ainda e continuaremos a vacinar. Ainda de acordo com a secretária, os leitos seguem com 100% de ocupação. Estamos já há mais de 80 dias com todos os nossos leitos de UTI neonatal, UTI pediátrica acima da nossa capacidade. Os hospitais ampliaram leitos para absorver isso e as urgências e emergências dos hospitais também estão lotadas.